Bom, aqui um vídeo respondendo se a TV Box da Aquario modelo STV3000 Plus vale ou não a pena. Bem, ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, que eu irei explorar aqui neste vídeo. Então, bom, vamos lá. Bom, iniciando aqui, comentando sobre o sistema operacional que acompanha a TV Box. Ela vem de padrão com Android 11, modelo para Android TV e TV Boxes, ou seja, é um ponto positivo, pois ele vai ser compatível com a maioria dos serviços de streaming disponíveis atualmente. Na própria lojinha dela, na Play Store, você vai encontrar todos eles para baixar, desde Netflix, Amazon Prime, HBO Max, YouTube, Globoplay, Star Plus, Disney Plus, todos eles você deve encontrar sem problemas na Play Store. É até interessante que de padrão a TV Box já vem instalado nela, sem eu mexer, já vem instalado o Disney Plus, o Globoplay, o Netflix, o Amazon Prime e o Pluto TV. Sem eu precisar instalar nem nada, já vieram de padrão. Infelizmente, eu não consegui testar todos os serviços de streaming disponíveis, mas os que eu testei, que foram o YouTube, Pluto TV, Amazon Prime e Google Play, todos funcionaram perfeitamente, sem nenhum problema. Uma recomendação que eu sempre faço é o do aplicativo Pluto TV, pois nele você vai ter acesso a séries da Nickelodeon, desenhos animados antigos, é bem legal. Até anime tem, tem Super 11, tem alguns episódios de One Piece, é bem legal. E já vem de padrão instalado na TV Box, que é um ponto positivo. Vou aqui deixar um trechinho de cada um deles, infelizmente não posso deixar muito tempo. O Amazon Prime. Aqui o YouTube. Por causa de direito autoral, mas como pode se observar, está funcionando perfeitamente. Aqui o Globoplay. No caso aqui, sintonizando a Globo ao vivo. Agora que eu vou para as especificações da TV Box, eu vou abrir aqui o AIDA64. Neste aplicativo, ele mostra com melhor exatidão as especificações técnicas da TV. Então vamos ver. Ela realmente tem 2 GB de memória RAM, 1989 MB, o que é muito bom. Esses 2 GB de memória RAM, eu vou falar mais na frente, na parte do desempenho, um excelente ponto da TV Box. De armazenamento interno, no manual diz que ela vem com 16, mas como você pode ver ali, tem cerca de 11. Mas geralmente tem sempre essa margem de erro meio esquisita, esse espaçamento interno de TV Box e tudo mais. O certo é que 4 já é o sistema operacional, então livre tem 11. Então ponto positivo assim. Para a TV Box, realmente não tem nada, não tem nenhuma que tenha muito espaço mesmo. E com 8 GB, como está ali livre, você consegue instalar praticamente todos os serviços de streaming e ainda vai sobrar um bom espaço. Então, em questão de memória RAM e armazenamento, a TV Box está muito bem. Ali embaixo tem uma mentira. Está ali, versão Bluetooth. A TV Box não tem Bluetooth. Agora comentando até os pontos negativos dela. Ela é uma TV Box simples. Então, por exemplo, está vendo esse controle remoto que vem com ela? Ele é um controle remoto simples. Ele não é Bluetooth. E ele não tem microfone para você fazer falar comandos de voz. Porque muitas vezes você pode abrir aplicativos lá e ter o ícone do microfone. Para você apertar pensando que vai poder fazer uso do gravador de voz. Infelizmente não. O controle que acompanha ela é um controle simples, estilo controle de TV Box comum, como a MXK e tudo mais. Até o clique dele é aquele clique normal. Vou até apertar aqui para ver se vai dar para ouvir. É um clique comum de controle de TV Box. Ele aqui é bem simples. Tem aqui o botão de volume mais, volume menos, voltar. Voltar para o menu inicial. Mudo, botão de power. É um controle que cumpre o seu papel, mas que não espere dele configurações especiais. Como, por exemplo, vou pegar rapidinho, que é um controle da TV Box da Intel Brás. Esse controle aqui, ele já é o que podemos dizer mais premium. Por exemplo, aqui você vê que o acabamento é melhor. É um controle Bluetooth. E tem aqui o microfone para você fazer comando de voz. Mas esqueça ele. E esse aqui, que é o da TV Aquário. É um controle que vai cumprir o seu papel, mas aqui comentando um detalhe. Tá vendo esses buraquinhos aqui na TV Box? Que parece até uma saída de som. Aqui está o infravermelho da TV Box. Ou seja, para você apertar o botão e obedecer o comando, você tem que estar com essa luzinha aqui apontada para aquele setor da TV Box. Tipo, você não vai precisar botar a TV Box assim, apertar aqui do lado dela para funcionar. Mas, por exemplo, você não pode deixar ela escondida na estante, na rack, senão o controle não vai funcionar. E, por ser um controle também de acabamento mais simples, cuidado com ele, porque você pode ver que ele é bem fininho. E não aparenta ser aquela coisa muito resistente. Então, tome cuidado com o controle. Ainda na parte técnica da TV Box, bom lembrar, ela não tem Chromecast. Ou seja, você pelo seu celular não consegue sincronizar o seu YouTube com o da TV Box. Mas, infelizmente, não tem a função de Chromecast nela. Eu já quase ia me esquecendo, mas para comentar aqui sobre o processador dela, ela vem com um AMLogic Quad-Core, que é um processador padrão de TV Box. A Intel Brás também usa o mesmo processador, que para a tarefa de ver vídeos e até jogar uns joguinhos, como eu vou falar mais à frente, vai funcionar numa boa. Bom, agora aqui comentando sobre as conexões da TV Box. Eu vou desligar ela para mostrar. Ela é compatível com Wi-Fi de 2.4 e de 5 GHz, que é um ponto positivo, pois, além do convencional, ela também funciona com o que é mais rápido, de 5 GHz. Tem conexão também de internet disponível pelo cabo de rede, resolução de TV. Ela tem entrada HDMI, ela acompanha o cabo HDMI, já para você encaixar na televisão e funcionar normalmente. E, além disso, ela também tem entrada para o cabo P3 XRCA. Infelizmente, ele não acompanha a TV Box, que é um ponto negativo. Mas, comprando esse cabo separadamente, você consegue conectar a TV Box em uma televisão de tubo. Ou na entrada AV de uma TV LED e tudo mais. Eu sempre acho positivo ter sempre mais de uma opção de conexão. Infelizmente, o certo mesmo era vir o cabo. Mas, ela tem duas entradas USB aqui na lateral e uma entrada também para cartão microSD, que funciona também normalmente. Caminhando aqui para o último bloco, vamos aqui à questão dos jogos. No caso, eu vou dar enfoque aos jogos antigos. Baixando o RetroArc na Play Store e depois baixando os jogos separadamente, você vai conseguir rodar tranquilamente os clássicos de Super Nintendo, como o Mario World aqui. A TV Box, ela é uma recomendada para jogos? E é aí que eu vou dizer que não. Se você procura especificamente jogar na TV Box, infelizmente não vai ser interessante. Mas, por que isso? Bom, eu testei de toda forma. Eu não consegui usar o controle USB genérico nela. Aqueles controles estilo Super Nintendo, estilo PS2, eu não consegui configurar para funcionar na TV Box. Infelizmente, isso é um problema que eu também observei em todas as Android TVs ultimamente, que dá um conflito que o controle é identificado como um teclado. Então, os botões viram teclas, letras. E aí, você aperta o botão e abre uma tecla de atalho. Tipo, você aperta o botão e vai abrir o YouTube, vai abrir o Netflix, por engano. Não dá para jogar e não dá para alterar a configuração, infelizmente. E aí, eu só consigo jogar com controles que seriam reconhecidos como X-Input. Tipo, esse aqui da Logitech, tem até uma chavinha aqui para X-Input, que é o driver de Xbox 360. Então, eu acredito, não testei, mas acredito que um controle USB genérico que emite o Xbox 360 vai funcionar tranquilamente na TV Box. Mas aqueles controles estilo Play 2 e tudo mais, infelizmente, não vai funcionar. Outro problema que eu observei na TV Box em questão de jogos foi na questão das pastas. O que acontece? Não sei por qual razão. Se alguém souber melhor, pode comentar aí, que eu vou fixar até o comentário, porque eu não encontrei a resposta. A TV Box não reconhece as entradas de pendrive dentro dos aplicativos. Se você usar o gerenciador de arquivos, você vai conseguir ler qualquer pendrive, cartão SD, sem nenhum problema na TV Box. Até é interessante que a TV Box já acompanha o gerenciador de arquivos instalado de padrão. E nele você acessa normalmente o cartão SD e tudo mais, pendrive, essas coisas. Porém, os emuladores parecem que não tem a permissão para acessar o sistema de arquivos da TV Box. Então, você não consegue, por exemplo, jogar o jogo direto do pendrive. Você vai precisar passar o jogo do pendrive para a memória interna da TV Box, para assim jogar. E mesmo assim, por exemplo, tá, jogo de Super Nintendo, Mega Drive, de boa, dá para fazer isso tranquilamente. Mas, por exemplo, PSP, que são os jogos maiores, que daria para jogar na TV Box pelo processador dela, infelizmente não seriam todos os jogos, mas, por exemplo, Dragon Ball, Budokai, Digimon World, esses joguinhos mais leves, você conseguiria rodar tranquilamente na TV Box, você não vai conseguir jogar, porque a TV Box não vai ter espaço para você passar eles para lá. E também não vai conseguir salvar os arquivos, porque o PPSPP, pelo menos, não conseguiu usar a permissão dele para salvar o save de jogo nem nada. Ou seja, assim, em teoria, ela teria boas configurações para rodar jogos, mas, assim, se você quiser jogar um Super Nintendo, Mega Drive, dá até para tentar fazer, mas já digo que é complicadinho a instalação e tudo mais. Porém, Playstation 1, PSP, esquece, infelizmente. Porque, infelizmente, mesmo ela tendo potência para rodar, você não consegue, não tem espaço para baixar os arquivos. O certo era você conseguir acessar o pendrive, mas não consegue. Então, infelizmente, para jogos eu não vou recomendar essa TV Box. Dá até para se divertir um pouquinho nela, como aqui eu estou jogando Sonic e Mario World, mas você requer um certo conhecimento de retroarque e tudo mais, que não é tão simples, ele não é tão fácil de se manusear. Bom, agora aqui, caminhando para a conclusão do vídeo. Bem, essa TV Box, ela é bem potente, assim, em questão de, para assistir streaming, super recomendada. Eu testei aqui o YouTube e tudo mais, como vocês viram, funcionou direitinho. Não observei travamentos. Realmente, esses 2GB de RAM fazem diferença, é muito boa. Você não vai sentir aquela interface pesada nela, graças ao processador somado à memória interna de 16GB. E os 2GB de memória RAM, o que é um bom conjunto. Porém, se você procura algo mais sofisticado, infelizmente ela não é. Por exemplo, como eu falei, não tem Chromecast, não tem Bluetooth. Em questão de jogos, ela até teria potência para rodar um PSP, porém, o sistema dela, apesar de ser um Android TV, ele é meio estranho. Parece que ele não está tão refinado. Ele parece meio rústico, assim, tipo, como eu falei, ele nega a permissão de arquivos. Eu fui pesquisar no Google soluções para isso, e os fóruns que apareciam eram coisas de 2010, 2009, do Android 3.2, Androids bem antigos. Então, infelizmente, eu não tenho solução para isso. E aí, você encontra lá na faixa de 200 reais, e por esse preço vai valer a pena. Mais caro que isso, aí eu já acho que não é tão legal, já vai aparecer, já tem opções melhores no mercado. Mas, bom, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E é isso, nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho